O furacão Leslie se afasta das Ilhas Canárias em direção à costa de Portugal, de São Vicente até o Porto, onde entrou no final da tarde deste sábado e permanecerá durante o domingo, já na forma de um poderoso ciclone pós-tropical, rumo ao nordeste da Península Ibérica, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, NHAC, e a Agência Estatal de Meteorologia, a INE, da Espanha. A previsão é que deixará em seu rastro fortes rajadas de vento de até 190 km por hora e chuvas intensas, que localmente podem ser superiores a 75 litros por metro quadrado em 24 horas, por isso a INE divulgou para o domingo avisos amarelo e laranja o primeiro e o segundo níveis de uma escala de 3 em 39 províncias espanholas, além de Ceuta e Neleia. O Leslie recebeu esse nome quando se tornou uma tempestade tropical no Atlântico Central em 23 de setembro, depois passou a furacão de categoria 1, se enfraqueceu até chegar a uma tempestade tropical e novamente se tornou um furacão nesta quinta-feira, 11 de outubro. Começou a se deslocar em direção ao Atlântico Oriental, aproximando-se dos Açores, Canárias e Madeira, e a incerteza na sua trajetória era tamanha que na quarta-feira havia as hipóteses de que poderia alcançar o muro oeste das Canárias, Marrocos ou o oeste da Península Ibérica. O MHC, órgão com sede em Miami e responsável pelo monitoramento de ciclones tropicais no Atlântico Norte, indicou em seu último boletim que o centro do fenômeno ainda um furacão estava às 11 horas da manhã deste sábado, 6 horas em Brasília, em 36. 2N e 16,7. W, cerca de 400 quilômetros ao norte da Ilha da Madeira, com uma pressão mínima de 980 hectopascaus. Ele se move para o oeste-nordeste a uma velocidade de 61 quilômetros por hora com ventos máximos sustentados de 120 quilômetros por hora e rajadas de até 148 quilômetros. Segundo esses dados, o AIM explica que se prevê que o Leslie toque terra perto de Lisboa e se desloque pelo interior da península no rumo nordeste como um poderoso ciclone pós-tropical. Em seu aviso especial, atualizado às 14 horas deste sábado em Madrid, 9 horas em Brasília, a meteorologia indicava que ao longo do dia o furacão afetaria as zonas marítimas da Madeira e Josefina, entrando em sua parte ocidental com ventos de força 12 e mar encrespado. Na Madeira, segundo um dos porta-vozes da AIM, Clube em Del Campo, encontrará águas frias em um ambiente mais seco, o que fará com que perca a sua condição de ciclone tropical. Assim, quando chegar à Península Ibérica, será um ciclone extratropical, uma espécie de temporal, acrescenta. O fenômeno, segundo o comunicado, continuará a evoluir no sentido nordeste, entrando no final da tarde nas zonas marítimas de São Vicente e Porto como um ciclone pós-tropical, mas mantendo ventos com força de furacão, de 120 km por hora, e causando ondas de mar muito agitadas ou encrespadas. Por volta da meia-noite, hora local peninsular deste domingo, se espera que entre em terra na área de Lisboa, ainda com ventos de até força 12. Depois seguirá para o nordeste, perdendo intensidade, e chegará ao território espanhol durante a madrugada, com intensidade de tempestade tropical. A Aene adverte que, uma vez em terra, sua trajetória é muito mais incerta, então, por enquanto, é impossível determinar exatamente a localização inicial do ciclone quando entrar na Espanha, com um leque que o situa entre Zamora e Cáceres, onde poderão ocorrer rajadas de vento em torno de 190 km por hora, especialmente em áreas altas. A partir da manhã deste domingo, a Aene acredita que se enfraquecerá consideravelmente à medida que avançar para nordeste. Durante o domingo são esperadas precipitações generalizadas na península como resultado de três fatores, os restos de Leslie, as frentes muito ativas que cruzaram a península de oeste a leste e a persistente entrada do fluxo, de ar, do Mediterrâneo sobre o nordeste peninsular. Esses aguaceiros podem ser localmente fortes ou muito fortes que, de modo geral, irão se deslocar de oeste para leste. Segundo a Aene, os mais intensos ocorrerão no domingo de manhã em grandes áreas das Astúrias, Leão e Cantabria e, durante a tarde, em partes do nordeste. Esta previsão se traduz em um mapa de alertas no qual 39 províncias hispanolas, Maicelta e Merila, e neste domingo avisos de chuva, tempestades, vento e fenômenos posteiros. Trata-se de toda Andaluzia, Aragão, Cantabria, toda Castela e Leão menos Burgos e Soria, Cataluña, Madri, Navarra, Comunidade Valenciana, Extremadura, toda Galícia, exceto Lugo, Ibiza e Formífera, País Basco, Astúrias, Múrcia e as duas cidades autônomas. Os avisos são todos amarelos, o primeiro nível de uma escala de três, exceto pelas chuvas em Aragão, Leão, Leida, Carragona, Navarra e Castelo, onde é a laranja, o segundo nível, que representam um risco importante e um certo grau de perigo para as atividades habituais, bem como pelos ventos em Ávila, Salamanca, Segorria, Zamora e Cáceres. Já o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou em alerta vermelho 13 dos 18 distritos do território continental luso, principalmente no norte e centro do país, onde se previa que os efeitos do furacão começariam a ser sentidos a partir das 18 horas, pelo horário local, 22 horas em Brasília, de acordo com a F. O Leslie é considerado o pior furacão a chegar a Portugal desde 1842, o que levou a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a ANPC, a pedir neste sábado aos portugueses que não saíssem na rua e retirassem os carros de debaixo das árvores para evitar danos. Segundo a ANPC, o período crítico em Portugal será entre as 23 horas, horário em Lisboa, no sábado e às 4 horas deste domingo, quando as rajadas podem alcançar 120 km por hora. No momento não está previsto que Portugal feche as duas pontes que cruzam o Tejo, dando acesso a Lisboa, embora as autoridades não descartem a possibilidade de ter que recorrer a esta medida se a situação se complicar, informa F. A capital se prepara para receber a tempestade. Vários ebrigos e duas estações de metrô permaneceram abertos durante a noite para acolher o sinteto, anunciou em entrevista coletiva o prefeito de Lisboa, Fernando Medina. Além disso, a Autoridade Marítima Nacional decidiu fechar para navegação em nove portos do país e algumas estradas casteras permanecem vedadas ao tráfego. A Defesa Civil pediu na tarde deste sábado aos pescadores que retornem a terra, reportou a F. A empresa de eletricidade e energias de Portugal, EDP, avisou à população que o fornecimento de energia poderá ser afetado pelo furacão Lersley e vai reforçar as medidas nas áreas onde se prevê maior impacto. A previsão meteorológica também levou ao cancelamento de espetáculos e à mudança no horário da Maratona de Lisboa, que se realizará neste domingo, mas começará uma hora depois do anunciado originalmente, para evitar os efeitos da tempestade. .